Esse adolescente teria matado um homem a pedradas aqui na região metropolitana e estava arrastando o corpo pelas ruas da cidade, hoje pela manhã, pra jogar em um corvo. Isso só não aconteceu porque a polícia fez o flagrante dele. Ele estava arrastando o homem pra matar o homem a pedras, 16 anos de idade. Vamos lá, vamos parar, meu Deus! Balança! A frieza do adolescente impressionou os próprios policiais militares. O jovem de 16 anos foi apreendido quando arrastava o corpo de um homem de aproximadamente 40 anos por uma rua de terra próximo à BR-381, em Santa Luzia. Ele tentou evadir, nós o contemos sem resistência e fizemos a prisão dele. E ele, apreensão, né, por ser menor, e ele confessou que ele havia matado esse cidadão próximo à passarela. E estaria arrastando o corpo dele pra jogar num corvo, pra sumir que bicho comeria. O menor atacou a vítima com pedradas e, em seguida, o enforcou com uma peça de roupa. Ele assumiu que pretendia ocultar o cadáver. Deixou isso claro, com certeza, que ia sumir com o corpo, porque aí não tinha provas. E que só não foi feito porque a polícia o abordou. Segundo a polícia militar, a vítima não portava documentos e foi identificada apenas pelo apelido de Magal. Ele era morador do bairro Borba Gato, em Sabará, mas era visto frequentemente circulando pelos bares do bairro Bom Destino, já em Santa Luzia. O adolescente alegou que a briga entre os dois começou depois que pediu um cigarro para o homem, mas foi agredido com um tapa no rosto. Ele tava subindo e eu descendo. Ele falou, ele me tirou, matou no mim e eu matei ele. A hipótese de que o menor tentou roubar a vítima chegou a ser cogitada, mas o suspeito negou. Eu vou roubar a pobre, se eu roubar, que eu não tenho nem dinheiro. Isso tá doido. O adolescente, que afirma já ter passagem pela polícia por tráfico de drogas, porte legal de arma e assalto à mão armada, só não quis dar detalhes de como matou o homem. O que você fez? Como é que você matou ele? Vê o corpo lá, que você vai saber como é que é, ó. O jovem aprendido mais uma vez, talvez agora, fique internado pelo menos até completar 18 anos. Meu Deus, esses seis anos já tem tudo isso, né? Lembrando aí que o senador está fazendo um projeto para que haja em 2014, nas eleições, para governador, para deputado e para presidente da República, um plebiscito para o povo votar, e tá em projeto ainda, para o povo votar, se o povo quer que diminua a maioridade penal de 18 para 16 anos, sim ou não. Isso é o que tá no projeto, que vai ser apresentado aí, já foi apresentado por um senador, não lembro o nome dele. Tá aí, né? Pra você ver como é que a coisa anda. Quer dizer, 16 anos já tem todo esse problema, quando tiver 18, vai sair, vai sair, conta aí até os 18 anos, sai, né? Vai sair, mas a polícia já vai ficar manjando o cara, onde que o cara tiver, agora já tem 18. Onde que ele tiver, vamos dar uma geral, onde que tiver, vamos ver o que tá acontecendo. Mas é assim que quer viver?